Música Dá um salve ali ó, qual que é o seu nome? Felipe Felipe, Felipe do Rio de Janeiro, ele veio aqui, na verdade já tá de férias porque as Olimpíadas inverteu as férias dele, tá ligado? Aí enquanto a galera veio nas férias, ele não pôde vir, ele veio agora, né não mano? Sim Você acompanha o canal lá, mãe falou que você gosta bastante É que eu tô, tipo, o meu laptop não funciona direito, aí eu queria, tipo, se inscrever e se inscrever, só que quando ela não tá pegando, eu vou me inscrever quando chegar no Rio Ah, entendi, quando chegar no Rio vai se inscrever, você tava vendo já os vídeos, da hora Ah, legal, cara, dá um salve lá e fala, mano, é nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É, valeu Música Música Qual que é o seu nome? Giovana Giovana, quanto tempo você tem? Eu tenho 13 13, e você? Janaína Janaína, eu não acredito Janaína, e quantos anos você tem, Janaína? 14 14 E você? Jéssica Quanto anos você tem, Jéssica? Você tá me gravando? Sim, quantos anos você tem, Jéssica? 14 14? 14? Eu tô aqui dentro Vai aparecer na internet Olha, eu posso ficar com a mão, né? Eu posso ficar com a mão, né? Não sei ideia Eu vou ser uma réfera da vida, ó Agora já arrumo o cabelo, né? Arrumo o cabelo Oi, oi gente, tudo bem? Se dá bem, quando eu vou gravar Eu acho que eu nem arrumo o cabelo Quando eu vou sair, velho É quando eu vou gravar Eu não sei o que você tem, eu não quero te conhecer Eu ainda tô tão linda, eu te amo Música Música Galera, mano, olha o que chegou pra gente, velho Um G502 A galera queria muito esse mouse Só que ele tava em falta Eu não sei porquê Ele não chegava E agora ele chegou Parece que ele chegou até RGB Com algumas modificações aí Só que, cara A Logitech realmente tem muita qualidade nos seus produtos O G402 Foi um mouse sensacional, cara Em durabilidade ele era absurdo Os interruptores eram absurdos E esse G502 Ele também tem 3 anos de garantia E, cara Em questão de interruptor Eu vou falar no canal de review Todos os interruptores Dos botões desse mouse Pra ver se realmente tem qualidade Eu vou pesquisar E vou trazer no canal de review Mas não adianta alguma coisa já pra você, cara Que ele tem 11 botões programáveis 11 botões programáveis, mano É muita coisa Tem 5 pesos Você que joga FPS, cara Normalmente gosta de mouse mais leve Na verdade eu gosto E aí eu posso ajustar Se você não gostar tanto Você pode pôr mais pesos São 5 pesos de 3.6 gramas Que você pode ajustar E, cara Ele tem um scroll infinito Você sabe o que é um scroll infinito? Não sabe? Não sabe não, Rafa? Não sei Você vai ver no canal de review O scroll infinito, então Eu não vou mostrar pra vocês agora Vocês vão ver no canal de review Mas eu vou abrir a caixa dele aqui E vamos ver o que tem dentro dele aqui, mano Vamos ver o que acompanha As caixinhas dos produtos da Logitech São bem simples, cara São bem tranquilos aqui de abrir Vamos ver aqui Não tem nada aqui dentro Vamos deixar aqui Eita, quase caiu Vou deixar aqui do lado Aí aqui você já tem o mouse Você vê que o mouse tá aqui Você tira esse platiquinho Que também só serve pra proteger Aqui você tem Um guia rápido Um manual Que, cara É um mouse Você não vai usar A não ser que você queira aprender Configurar Mas o Logitech Gaming Software, cara É muito intuitivo e fácil E você não vai ter problema com ele Então não precisa usar o manual Ele é bem intuitivo Vai ser fácil de você aprender a mexer também Vamos tirar o mouse daqui Vamos lá E aí, mano? Olha o que vem Vem o mouse O mouse aqui, ó Ele é bem pesadinho Porque ele está com os pesos, né? Então ele é bem pesado, tá? E ele vem com uma maletinha Você tem uma maletinha Com os pesos, né? Então você tem Uma quantidade de pesos aqui Dá pra ver, ó A quantidade de pesos aqui, tá? Que você pode acrescentar Dentro do mouse Ele é bem pesado já Já dá pra ver que ele é bem pesado E aí quando você acrescentar os pesos Vai ficar mais pesado ainda Mas fica a seu critério Você pode configurar ou não Já dá pra ver aqui, cara Que o mouse Ele é doideira, hein? É doideira Tem um monte de botão Cara, a pegada aqui Eu já sinto que ela é bem É... Dá um foco legal pra palme, cara Eu sou palme Eu gostei dessa pegada Achei bem legal E o scroll infinito Que eu não vou mostrar pra vocês, mano Não vou mostrar Vou mostrar lá no canal de review Mas, mano Da hora o mouse O mouse é realmente completaço, ó Ele é robusto Vamos ver se os interruptores São o que promete São interruptores de qualidade O G462 é, hein? Quero ver se esse daqui também vai ser Eu vou dar uma pesquisada Vou jogar com ele Pra ver se realmente tem uma qualidade legal Então amanhã no canal de review Você vai ver tudo sobre esse mouse, cara Eu tô mostrando aqui Não posso mostrar o scroll É da hora de ficar mexendo nisso aqui Mas, cara Eu vou trazer no canal de review Vocês vão gostar Vai ficar muito legal E, mano Se inscreve lá Pra você não perder esse vídeo Demorou? Mas o mouse é pica das galáxias, mano Galera Lembrando que, mano A promoção tá acabando, hein? Já é quarta-feira Vai até sexta Então só tem hoje Mais dois dias E lembrando que Na compra da Fusion Da Striker E da Anvil Você tem direito A um kit G100 Mano, ele é boladão É da hora Então, mano Só tem até sexta, hein? E, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like, mano Que isso fortalece muito Ajuda muito a gente Comenta aí embaixo Que eu vou responder vocês Manda pros seus amigos E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau